Olá pessoal, estamos de volta trazendo para vocês a solenidade de incorporação dos novos soldados no 6º Batalhão de Polícia do Exército Se você gosta desse conteúdo, fique com a gente e após a vinheta vamos para o vídeo Serão prestadas as honras militares regulamentares ao comandante do 6º BPE E em seguida, o Capitão Werneck, instrutor-chefe do grupamento de soldados do objetivo variável fará a apresentação da tropa Capitão Werneck, instrutor-chefe do período de instrução individual básico 2024, apresenta o tropa pronta A presente solenidade destina-se a realizar a entrada simbólica dos novos soldados do efetivo variável incorporados ao Exército Brasileiro no corrente ano A cerimônia de entrada da organização militar é uma tradição que vem de longa data e se repete anualmente nas diversas organizações militares do Exército Brasileiro A abertura simbólica dos portões será realizada pelo soldado Cauã Lázaro Lopes Santos de Brito por ser o mais jovem dentre os militares a serem incorporados sendo considerado claviculário da turma O soldado Lopes Brito dirigir-se-á ao portão das armas para realizar a sua abertura Simbolicamente, o claviculário carrega consigo as chaves do 6º BPE que, ao receber os novos militares, marcará o compromisso inicial deles para com a pátria o compromisso de bem servi-la e honrá-la, respeitar as tradições do Exército Brasileiro e dedicar-se inteiramente ao serviço da pátria Soldado do efetivo variável Cauã O soldado Lopes Brito e o comandante do batalhão farão a abertura simbólica dos portões do 6º Batalhão de Polícia do Exército Obrigada,atchetiro, Júlia, Júlia, Júlia Conqu đến ruo de ônibus O transport sehr eficiência de lo ajudar assume do Allegra Läu El Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Serão prestadas as honras militares regulamentares ao diretor do Hospital Geral de Salvador. E em seguida, o tenente-coronel Silva Maceiro, subcomandante do batalhão, fará a apresentação da troca. E em seguida, o tenente-coronel Silva Maceiro. Subcomandante do 6º Batalhão de Polícia do Exército, Batalhão Capitão Sabino, apresento a troca pronta. A presente formatura tem por finalidade. Realizar a incorporação dos novos soldados do efetivo Paneada de 2024. Convidamos todos os presentes a entoarem o Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório Bustada e música de Francisco Manuel da Silva. O Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório Bustada e música de Francisco Manuel da Silva. O Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório Bustada e música de Francisco Manuel da Silva. O Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório Bustada e música de Francisco Manuel da Silva. O Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório Bustada e música de Francisco Manuel da Silva. O Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório Bustada e música de Francisco Manuel da Silva. O Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório Bustada e música de Francisco Manuel da Silva. O Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório Bustada e música de Francisco Manuel da Silva. O Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório Bustada e música de Francisco Manuel da Silva. O Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório Bustada e música de Francisco Manuel da Silva. O Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório Bustada e música de Francisco Manuel da Silva. O Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório Bustada e música de Francisco Manuel da Silva. O Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório Bustada e música de Francisco Manuel da Silva. O Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório Bustada e música de Francisco Manuel da Silva. O deputado que flutada e música de Francisco Manuel da Silva. Também, parou parte da Boa Amiga, permitindo que o Exército continue assistindo a população em situações de emergência e realizando ações subsidiárias em apoio à nossa sociedade Como ocorrido recentemente no enfrentamento a diversos desastres naturais e o combate à potenciação da rklah. Aos pais, mães, familiares e alunos e orgulhosos acompanham os novos recrutas no início de suas vidas castrentes e serão certos de que eles serão tratados com total respeito e dignidade. Em todos os quartéis da Força Terrestre, seus inserintes serão recebidos com espírito fraternal, responsabilidade e profissionalismo. Obrigado por confiar a nós, tão precioso bem. Agora, todos somos membros da mesma família militar. Brasília, 1º de agosto de 2024. Assina general do exército, Tomás Miguel Minério Ribeiro Paiva, como as antigos exércitos. Os comandantes do 6º BPE, para a luz da palavra. Membros dessa equipe, integrantes do 6º Batalhão de Polícia do Exército. Não tinha o que é comandante. Quem sofrou? Sofrou o que é comandante. É com grande satisfação e orgulho que pela primeira vez me dirijo a todo batalhão em forma, já recebendo essa nova equipe que agora começa a entregar a nossa unidade. É com orgulho também que damos as boas-vindas às famílias de presente. Como já falei várias vezes, a família é a base, é o alicerce que sustenta a nossa vida e que nos impulsiona a cumprir as mais diversas lições. Como já foi falado nas palavras do 1º do Exército, agora não só os senhores aqui corram, mas toda a família de vocês integram a nossa família meio-vindas. Por isso, mais uma vez, reafio a nossas boas-vindas. Hoje, perante suas famílias, estão esses jovens iniciando essa missão. Podem ter certeza que ao final do ano de formação, estarão presentes aqui em forma, homens, soldados. E para os integrantes que permanecerão nessa unidade, serão ainda infantes policiais do Exército Brasileiro. Finalizando as minhas palavras, lembrando a todos os presentes, e novamente, principalmente, aos militares que agora iniciam sua jornada na casera. Que ao pisar esse solo, vocês carregam intelectualmente, para sempre, a marca da Polícia do Exército. Uma vez bem! Sempre bem! Seja membro do nosso canal e desfrute de benefícios exclusivos. Clique no botão Seja Membro, para saber mais. Se você está gostando do nosso conteúdo, esse é o momento de manifestar a sua vontade de se inscrever em nosso canal. Deixando aqui o seu like e fazer o seu comentário, para apoiar o nosso trabalho, ativando também o sininho das notificações, para ficarem sempre cientes de novos conteúdos. Seja membro do nosso canal e desfrute de benefícios exclusivos. Seja membro do nosso canal e desfrute de benefícios. Seja membro do nosso canal e desfrute de benefícios. Seja membro do nosso canal e desfrute de benefícios. Seja membro do nosso canal e desfrute de benefícios. Seja membro do nosso canal e desfrute de benefícios. Seja membro do nosso canal e desfrute de benefícios. Se inscreva no canal. 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 Obrigado a você que nos prestigiou até aqui. Não esqueça de deixar o seu comentário. O que é muito importante para nós. Fazendo assim. Com que esse conteúdo chegue a mais pessoas no mundo afora. Abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo do canal.